Aleluia, como está delicioso esse lugar, a presença do Senhor é real aqui, que vive para sempre e através do seu Espírito Santo ministra nesta manhã em nossas vidas, Aleluia, conseguiu encontrar irmão Cláudio? Então vamos mudar o repertório, sem isto não for amor, encontrou? Sem Deus não dá? Aleluia, tem coisas que são essenciais na vida da gente, tem coisa que a gente precisa muito para viver bem, mas a gente até consegue viver sem elas, mas sem a presença de Deus não dá. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar, mas posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta, não se abrir, quando eu esperava que se abrisse, chorei, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é muito importante, todo mundo busca quem aqui não quer, ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer uma almeja, eu sei que é essencial. Mas se me faltar, eu posso suportar, mas em Tua presença Deus não dá. Eu consigo viver sem ter a fama, eu consigo viver sem essa honra, mas em Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas em Deus não dá. Mas em Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos. Mas em Deus não dá. Mas em Deus não dá. Mas em Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro muitas vezes. Mas em Deus não dá. Mas em Deus não dá. Não dá. O que adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem tua presença, não vale de nada De que adianta ter o mundo inteiro Sem tua presença, vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem tua presença, não vale de nada Eu consigo viver sem ter a fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os abraços Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro nesta vida Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mãe, sem Deus não dá Mãe, sem Deus não dá Mãe, sem Deus não dá Não dá Mãe, sem Deus não dá Não abro mão da tua presença, Jesus Aleluia